Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre o volume de um prisma de base hexagonal. Se você quer saber mais sobre geometria espacial e prismas, vá lá no final da sua videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Mas direto ao ponto aqui, sem enrolação, como é que eu acho o volume de um prisma de base hexagonal. Primeiro, eu trouxe aqui a primeira fórmula, que é o volume de um prisma qualquer. Qualquer prisma que você quiser achar o volume, você vai fazer o quê? Volume é igual à área da base desse prisma vezes a altura desse prisma, certo? Bom, como aqui o prisma é de base hexagonal, o que significa base hexagonal? Está aqui o prisma e a base dele, pode ver que tem a base em cima, superior e a inferior. Essas bases têm a mesma área e as mesmas medidas de arestas, certo? Então, você pode ver que essa base é um hexágono, ou seja, um polígono de seis lados. Então, base hexagonal é um polígono de seis lados, certo? Tudo bem? Ok, tudo bem até aí. E como é que a gente acha esse volume? Bom, como eu disse aqui, é a área da base vezes a altura. Sendo que a área da base tem que ser a área da base de um polígono, a área de um polígono hexagonal. E qual é a área de um polígono hexagonal? Por isso que eu circulei aqui de laranja. A área da base vai virar isso aqui, que é o quê? Como é que é a área dessa base aqui? Esse polígono hexagonal regular, que tem todas as arestas de mesma medida. Como é que faz? Seis vezes L². O que é L²? É o tamanho dessa arestazinha aqui da base, está vendo? Então, o valor. Se for quatro, você bota quatro ao quadrado. Se for cinco, aí você bota aqui cinco ao quadrado, certo? Vezes raiz de três sobre quatro, tudo isso vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura, está vendo? A área da base vezes a altura, tudo bem? Professor, mais ou menos. Vamos ver na prática? Na prática fica mais fácil. Vamos lá? Aqui eu trouxe uma questãozinha para vocês. Calcule o volume de um prisma de base hexagonal regular de aresta de dois metros e altura igual a quatro metros. Ficou borradinho aqui, mas altura quatro metros, certo? Então, ele me deu a aresta da base, que é dois, a aresta da base é dois, e me deu a altura do prisma. Até esqueci de falar onde é que fica a altura. A altura fica aqui, é a distância entre essas duas bases, certo? Aqui, a altura. Então, ele me deu tudo o que eu preciso. Eu vou até recopiar aqui a fórmula. A fórmula aqui, volume é igual a quê? 6 vezes a aresta ao quadrado, a aresta da base ao quadrado, vezes a raiz de 3, certo? 6 vezes a aresta ao quadrado, 6 vezes a aresta ao quadrado, vezes a raiz de 3, sobre 4, vezes a altura. Agora, é só substituir. Volume é igual a 6 vezes... Quanto é a aresta que ele falou? A aresta da base é 2. Então, 2 ao quadrado, vezes a raiz de 3, tudo isso sobre 4, vezes a altura. A altura é quanto, pessoal? Está aqui a altura. A altura é 4. Tudo bem até aqui, pessoal? Primeira coisa que eu gosto de fazer é resolver essa potência aqui. Sempre resolvo a potência. Cuidado para não fazer 6 vezes 2 aqui e errar. Primeiro tem que resolver essa potência. Então, o volume é igual a 6 vezes... 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, vezes a raiz de 3, tudo isso sobre 4 vezes 4. Pessoal, sempre que der para simplificar, você simplifique. Nesse caso aqui, a simplificação vai ser fácil, porque como tem multiplicação aqui em cima e só tem um número aqui embaixo, então, você pode cortar esse 4 com esse 4. Simplifique sempre, certo? Sempre vai ter... Nem sempre, mas 99% das vezes vai dar para simplificar esse com esse. Nem sempre cortar todo, mas... Exemplo, se fosse para simplificar o 6 com o 4, eu dividiria por 2 em cima, por 2 embaixo, por exemplo. Mas aqui já deu para cortar direto, 4 e 4, certo? Tudo bem? Simplifique sempre que puder. E agora? Agora sobrou o quê? Vamos escrever o que sobrou. Sobrou 6 vezes raiz de 3 vezes esse 4 aqui. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado. Bom, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, posso simplesmente multiplicar o 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 24 raiz de 3, se acostume a trabalhar com radicais. Que é o quê? Trabalhar com raiz. Tudo bem? A não ser que a questão... Tem questões que dizem, considere raiz de 3 igual a 1,73. Aí você faz 24 vezes 1,73. Nessa questão aqui não disse, então acabou. O volume é 24 vezes raiz de 3. Sinto que aqui é metro e metro. Então, como é volume, isso aqui a resposta é em metro cúbico. Tudo bem, pessoal? E aqui termina a questão. Assista o resto da playlist, que vai ter questões mais avançadas, questões mais simples e questões de Enem, questões do vestibular lá na playlist, certo? Então, até uma próxima, pessoal.